Eita porra, só uma pedra. Nossa. Eita. O que foi isso? Toma um soco. Olha o gordo correndo. Ah, para, meu. Vai tomar no cu. Peguei uma pedra, mano. Nossa, cara, é mó difícil de mirar, mano. Toma ali. Nossa, na barriga. Caralho, seu merda. Nossa, tomou bom nesse jogo, cara. O que aconteceu? Nossa, quase peguei na tua boca. Ah, sai. Sai. Sai, sai. Por que tu, esse cara de sumô, mano, correndo atrás do outro? Toma ali. Nossa. Caralho, seu merda é bom, velho. Se querer, olha. O primeiro jogo na vida que tu é bom, velho. Caralho, explodiu. Socorro. Vem cá, eu vou tirar uma paulada. Nossa. Caralho, são muito ruins esse jogo. Toma. Nossa. O cara dá uns tapas, sai correndo. Ai. Caralho, cadê tu? Mas nem nem ra... Ah, mentira, velho. Ah, aqui é 5 segundos. Ah, é 5 segundos. É, tu vai ver agora. Nossa. Caralho, a gente acerta, velho. E as pedra? Eu ia pegar a mãe, já. Deixa a pedra. Vou pegar essa pedra aqui. Nossa, eu achei o lugar. Tem várias pedra. Nossa, agora tá fudido, velho. Eita, porra. Caralho, vela puta. Ai, cara, eu toquei a pedra no chão. Ah, mano. Minha bundinha. Olha o agachado. Olha a beleza. Como é que agachado? Sai, 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 sai. Parece o Ronaldo, velho. Sai, 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 sai. Sai, mano. Iiiiih! Hahahaha. 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 Cara, quer um doente que faz um jogo desse, cara. Hahahaha. Hahahaha. Pô, tinha que ser simulador de sumô, né, mano. Nossa, agora eu tô com duas pedras, velho. Sai de mim. Sai de mim. Para de correr atrás de mim. Vai pegar uma pedra. Olha o quanto correndo com as pedra. Vai virar. O cara é gordão é forte, velho. Eu vou ganhar, eu vou ganhar, vou ganhar, é só enrolar. ris. É o Tônico que a chance é pegar uma pedra e acertar em mim. Você é burro. Empate. Empate! Que mentira, empate! Nossa, essa arena aqui é... Melhor. Ah! Ele não pula o gordo. Nossa, duas pedras. Nossa, onde eu taquei a pedra, mano? Ai, 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 ai. Caralho... foi lá do... O lá que tu falou que era o Mácio? Não, não. Achei pilha. É... Peguei no meu amigo. Ah... Verdita! Fica agora, vamos ver. Aaahh! Hahahaha Ah, cara, toma, toma, nossa, eu vou ir pra violência, ah, vai se fuder, ah, agora é violência, zigue-zague, zigue-zague, ó, ah, o cara tá fudido. Agora aqui bate... Mas tracação, gente, tracação... Ah, meu, 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 meu cara é doente... Toma, né? Aqui, ó... Como assim, velho? Cara, como assim, se eu ganhar eu venço? É pedra, não? Acabou a surpresa Caralho, violência só Agora vem, 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 ó Deus, vem Vem uma moral assim, vai ficar de frente se batendo Mas vamos já, velho Vamos falar já, se bate, um, dois, três, já Caralho Vencedor Caralho